A irmã de um ex-jogador de futebol está sendo procurada pela polícia, acusada de vender ingressos falsos para shows. As investigações apontaram que ela teria causado um prejuízo de quase meio milhão de reais para as vítimas. Veja! Os policiais estiveram no prédio de Lívia da Silva Moura para cumprir o mandado de prisão. No apartamento foram apreendidos ingressos falsificados, mas ela não foi encontrada. Lívia é irmã do ex-jogador de futebol Leonardo Moura. O golpe foi denunciado pela produção do evento depois que várias pessoas apresentaram os bilhetes falsos. A investigação aponta que Lívia criou um site com o nome do festival para vender ingressos com preços mais baratos. Pelo menos 20 pessoas procuraram a delegacia. Elas pagaram quase meio milhão de reais para assistir aos shows e não conseguiram. Uma das vítimas contou que Lívia fingia trabalhar no festival. Por telefone, disse ter pago 20 mil reais em ingressos que não recebeu. Ela mandava vídeos, que estava trabalhando na produção, então isso tudo a gente foi acreditando. E agora a gente não consegue mais falar com ela. Essa não é a primeira vez que Lívia é investigada por este leonato. Há três anos, ela foi acusada por torcedores do Flamengo de vender e não entregar ingressos para uma partida no Maracanã. Em 2017, o jogador Renato Augusto, que hoje joga no Corinthians, procurou a delegacia depois de contratar Lívia Moura para a organização de uma festa. O serviço nunca foi prestado. Pelas redes sociais, Léo Moura disse que as denúncias são problemas da irmã e que não compactua com isso. A justiça determinou o bloqueio das contas da suspeita.